Queridos amigos e irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus diz ao leproso, quero, fica curado. Com estas palavras, Jesus dá uma resposta positiva ao leproso que se aproximou dele, suplicando que o purificasse. Jesus quer que o leproso, que cada homem, que cada um de nós seja purificado de todo tipo de mal. Foi para isso que ele veio. O leproso, enquanto vive, é um morto civil e religioso, excluído da sociedade e do culto, expulso no deserto, sem relações com ninguém. É o homem jogado ainda vivo no inferno da solidão. A única lei que deve observar é a de auto-excluir-se, gritando o seu mal a quem, sem perceber, se aproximasse dele. A vida não deve aproximar-se da morte. A sua presença a contamina. Entendemos, então, que curar um leproso é como ressuscitar um morto. Só Deus pode fazer isso. A lepra, que é o apodrecimento da carne, representa visivelmente o que cada um de nós teme e sabemos como nosso futuro. É espelho de toda a vida infectada pela morte. A lei que discerne entre puro e impuro, entre o bem e o mal, entre justo e pecador, não pode, de forma correta, distinguir, dividir e segregar. Na vã tentativa de defender a vida, não pode fazer nada a não ser constatar a morte. Jesus, pelo contrário, é a boa nova de alguém que toca o leproso, curando-o. Perdoa o mal, curando-o. Absolve o pecador, justificando-o. Os excluídos pela lei, até mesmo os seus transgressores, são destinatários deste dom. De fato, Jesus é o médico que veio para os doentes e não para os sadios. Este leproso se aproxima de Jesus. Somente os excluídos, os que não têm direito para nada e os impedidos têm acesso imediato a Ele. O meu direito de aproximar-me do Senhor, não vendo o fato que eu sou justo e digno, que eu sou bonito e bom. Exatamente porque, injusto e impuro, feio e pecador, eu tenho o direito de ir até Ele diretamente. Este é o Evangelho. Esta é a boa notícia que me salva. Deus me ama porque me ama. A minha miséria não é obstáculo, e sim medida da sua misericórdia. Ele não é a lei que me julga, nem a consciência que me condena. Ele é o Pai que dá a vida e me ama mais do que a si mesmo. Sem condições, assim como eu sou. O meu mal, o que me torna mais não amável, o leva até mim com um amor que não conhece outra medida, a não ser a da minha necessidade. Jesus, o nome Jesus, significa Deus salva. Somente na minha situação de perdido, eu posso conhecê-lo, reconhecê-lo como salvador. Se queres, tens o poder de curar-me. Esta é a oração do homem que conhece o mal e quer ser curado. É a primeira oração dirigida a Jesus, no Evangelho de Marcos, expressa um desejo, única possibilidade para receber um dom. O leproso não só deseja ser curado, mas sabe que Jesus pode curá-lo. O leproso sabe o que quer, a sua lepra é evidente, percebe a possibilidade nova e pede. Mas não sabe se Jesus quer. E como nos diz o evangelista Marcos, Jesus enche-se de compaixão, se comove diante do nosso mal e estende a sua mão. Realiza mais do que um gesto criador. Com a sua compaixão, muda a morte em vida. É o seu gesto salvador que levará a cumprimento quando estenderá os dois braços na cruz. Estendeu sua mão e o tocou. O contato com Jesus, ele que é a salvação do homem, é a fé. Tocar supõe proximidade extrema e amor. Vejam que somente os doentes tocam a Jesus ou são tocados por ele. Naquele contato entre a mão de Jesus e o leproso, é destruída toda a barreira entre Deus e a impureza humana, entre o sacro e o seu posto. Certamente, não para negar o mal e a sua força negativa, mas para demonstrar que o amor de Deus é mais forte do que todo o mal, até do mais contagioso e horrível. Jesus assumiu sobre si as nossas enfermidades, fez-se leproso a fim de que nós fôssemos purificados. No abismo da nossa miséria, somos tocados pela sua infinita misericórdia. E a vontade de Jesus é a mesma de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos. Jesus expressa isso para que deixemos de desesperar e desejamos o que não ousamos esperar. O seu desejo é claro e deseja que seja também o nosso. Fica purificado, diz Jesus ao leproso. A cura da lepra significa não só o ser integrado na sociedade civil e religiosa, é figura também da salvação da morte, da qual o apodrecimento da carne é uma antecipação. A nossa verdadeira lepra é o medo da própria morte, que infecta toda a nossa vida e gera a febre, que lembram da sogra de Pedro, como víamos no domingo passado. O leproso purificado representa a passagem do homem velho, que a lei deixa na morte, àquele novo que anuncia a boa nova. É a figura do batizado, que como Namaã, o sírio, sai do Jordão com a carne nova de uma criança. O leproso curado é o primeiro apóstolo, de fato, que Jesus mesmo envia ao templo, anúncio vivente do Evangelho. Este leproso, com poucos outros, pede um milagre, sabe o que quer e pede o que quer. Os outros não sabem o que querer ou não podem ou não ousam pedir. O que Jesus faz para eles é um ensinamento para nós, que desta forma sabemos o que querer e o que pedir a Ele. Os seus prodígios servem para libertar as nossas aspirações profundas, deixadas, adormecidas, porque consideradas impossíveis. Vendo-as realizadas, temos a coragem de esperar e começar a pedir, abrindo a mão para receber o que Ele nos quer doar. No milagre, não se diz nem o nome, nem o lugar, nem o tempo, de modo que o nome seja o meu, o lugar seja aqui e o tempo seja agora. Quando escuto o Evangelho, o próprio leproso curado o proclama como Jesus, ele se converte, eu me converto e confio em Jesus. Para mim, neste momento, se realiza aqui e agora o que está sendo narrado. Um maravilhoso comentário existencial deste Evangelho é a célebre experiência de São Francisco de Assis, que ele resume no início do seu testamento, assim o Senhor concedeu-me a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência. porque quando eu vivia no pecado, parecia-me demais amargo ver os leprosos. E foi o próprio Senhor que me levou para o meio deles e fui misericordioso para com eles. E afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo transformou-se para mim em doçura da alma e do corpo. E depois, detive-me um pouco e saí do século. Naqueles leprosos que Francisco encontrou quando ainda vivia no pecado, como ele mesmo diz, estava presente Jesus. E quando Francisco se aproximou de um deles e, vencendo a própria repugnância, abraçou, Jesus curou da sua lepra, ou seja, de seu orgulho, convertendo-o ao amor de Deus. Eis a vitória de Cristo, que é a nossa cura profunda e a nossa ressurreição para a vida nova. Jesus que veio ao nosso encontro para nos libertar de toda a enfermidade do corpo e da alma, que ele nos toque, nos purifique e nos torne também todos nós misericordiosos para com os nossos irmãos. E quero desejar a todos um domingo abençoado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.